Desde muito pequena, fui ensinada a orar antes de dormir. Uma oração para agradecer a Deus pela minha vida, pela minha saúde e pela minha própria fé. Mas quando eu ia dormir sem orar, eu vi uma mulher. Uma mulher vestida de freira. Às vezes, pelo cansaço, eu acabava dormindo no meio da oração. E quando acordava, lá estava ela, intacta, olhando para mim. Um dia, cansada, eu esqueci de orar. E ela apareceu. Porém, nesse dia, eu resolvi enfrentar essa freira de perto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela me queria junto dela Pois quando eu ficava sem orar Eu me afastava de Deus E ficava mais perto de Fala aqui Quando eu não orava Sem querer Eu invocava Valak O presidente do inferno Eu não ouvi Eu não ouvi Obrigado.